Vamos lá! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Como eu falei no vídeo anterior, nós estamos fazendo uma série de relacionamentos, tá? E agora nós vamos começar a contar as histórias, entendeu? De algumas pessoas que eu conheço, que eu já diverti, entendeu? Vou contar a história, dar a minha opinião. E você também pode estar deixando aqui nos comentários a sua opinião sobre esses relacionamentos. O que você acha que a pessoa deveria fazer ou não, tá bom? Então, vamos lá! Então, vamos lá, tá gente? Lembrando, tá, que essas histórias que eu estou contando não serão utilizadas os nomes verdadeiros, tá? E é lógico que eu pedi autorização das pessoas para poder contar essa história, tá? Vamos lá! Era uma vez um rapaz, tá? É jovem, youtuber, famoso, tá? Que tinha milhões de seguidores, tá? O estilo do canal dele era fazer coisas... Como é que posso dizer? Que as pessoas teriam curiosidade de fazer, mas direcionado ao público adolescente, tá? Porque ele não é bastante mais jovem, não. Ele está com 20 e poucos anos já, entendeu? Mas o estilo do canal dele era tipo assim... Dormir e vamos pôr dentro da loja da Casas Bahia, sem ninguém saber que ele está dormindo lá. Entendeu? Sabe? Tipo uns vídeos assim, eu pular de uma ponte num rio X, entendeu? Então, assim, ele ficou famoso, inclusive, por ter pulado nenhum rio estiver muito famoso aí. Mas veja a situação da história. Então, ele era um youtuber, tá? Muito famoso, tá? Chegava a ganhar aí seus 20 mil por mês, tá? E fazendo esses vídeos que ele fazia essas coisas assim, tipo, que ninguém teria coragem. Mas que as pessoas tinham muita curiosidade de saber, por exemplo, como era, entendeu? Ou ele fazia assim, como tipo, me esconder e as pessoas nem me notarem. Então, esse era mais ou menos o estilo de vídeos dele. E ele namorava uma outra youtuber também muito famosa. Até hoje ela tem um canal dela com muitos seguidores. Embora ela já não posta conteúdo há mais de um ano. Devido a toda essa turbulência que eu vou estar relatando pra vocês agora. Entendeu? E ela é muito famosa. O canal dela é um canal mais direcionado à maquiagem. Entendeu? Mas não essas maquiagens comuns, entendeu? Essas maquiagens artísticas, né? Sabe? Essas maquiagens que a pessoa se pinta e se transforma em um outro ser. Entendeu? Lembrando que não são youtubers brasileiros, tá? São youtubers aqui de fora. Que eu conheço. E sou muito amiga deles, inclusive. O que aconteceu, gente? Ele namorava essa menina, tá? Então, eram os dois muito famosos fazendo muito dinheiro com um youtuber, tá? O que que aconteceu? Esse rapaz, ele tinha um outro amigo youtuber, também muito famoso, entendeu? Que processou ele. Mas não eram amigos? Eram. Até, né? Que as finanças falam mais alto, entendeu? O que aconteceu é que um alegou que o outro tava copiando o estilo de canal. E, gente, eu acho que hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Entendeu? Eu tenho certeza que tem milhões de blogs igual o meu. De repente, até mais interessantes até que o meu. Entendeu? E hoje em dia é a vida, gente. As pessoas, elas... Elas se copiam. Não tem jeito. Qualquer assunto que eu vier a falar, vai ter já alguém que já fala sobre aquele assunto. Se eu for falar de viagens, vai ter gente com canal só de viagens. Se eu for falar de comida, tá cheio de canal de culinária. Entendeu? Se eu for fazer um canal de culinária asiático, vai... Tá cheio de culinária asiática. Entendeu? Então, tipo assim, não adianta. Vou fazer um canal de maquiagem, tá cheio de canal de maquiagem. Então, é difícil você hoje criar conteúdos que sejam únicos e exclusivos. Entendeu? Inclusive, esse que eu tô contando histórias agora, existem canais que contam histórias também. Mas então, por isso que eu faço um canal diverso. Faço um canal do que me dá na telha de fazer, tá? Então, o que que aconteceu, gente? Então, esse outro amigo dele cismou de que ele estava copiando os estilos de vídeo dele. E aí, entrou com um processo na justiça. Em vez deles resolverem na conversa, né? Tipo, ô, mano, ó. Você é meu amigo, cara. Né? Você tá aí copiando os meus vídeos. Eu tô gostando dessa história. Eu acho que é melhor você tentar outro ramo. Entendeu? Ou então, se você quiser fazer o mesmo estilo de canal, você pode até fazer, mas não faz nos mesmos lugares que eu tô fazendo. Sabe? Se, tipo, você vai fazer uma noite escondida na Casa Bahia, eu vou fazer uma noite escondida no Extra. Sabe? Assim, mas ele não teve esse tipo de conversa. Porque os dois já estavam muito famosos, ganhando muito dinheiro com isso. Entendeu? Então, eles não queriam. É aquela batalha de egos, né? E aí, gente, o que aconteceu? Começou aquela barbaridade, né? Porque eles começaram a fazer vídeos no canal deles, um atacando o outro. Entendeu? E no final das contas, esse youtuber jovem, que eu falei que namorava com essa menina, youtuber, também, perdeu o canal dele com milhões de seguidores. A justiça resolveu tirar o canal dele do ar e ele nunca mais ia poder postar usando aquele nome naquele canal, ou, inclusive, vídeos dentro daquele conteúdo novamente. E, gente, isso foi um baque muito grande pra vida dele. Por isso, gente, que eu sempre penso assim, sabe? Principalmente nesse ramo de famosos, né? É difícil você se tornar uma pessoa famosa, mas mais difícil ainda é você se manter no auge. Entendeu? É como um cantor. Um cara vai lá, lança uma música de sucesso, vira hit do carnaval daquele ano. Se ele não continuar montando um hit atrás do outro e hits que atinjam sucesso igual ou semelhante ou ainda maior do que aquele hit, as pessoas vão começar a esquecer ele. Entendeu? E a mesma coisa com tudo. A mesma coisa você é um ator. Entendeu? Você vai lá, faz uma novela, um filme de grande sucesso, todo mundo bate palmas, aplaude, o seu nome fica correndo dentro desse meio artístico, entendeu? Por um ano. Entendeu? Depois disso, ninguém vai lembrar mais de você se você não fizer mais nenhum outro filme. Se você não fizer mais nenhuma outra série, nada assim, o seu nome começa a ser apagado, as pessoas começam já a esquecer, sua popularidade vai caindo. Entendeu? Então, o difícil não é só você, como eu posso dizer, chegar lá. O problema é chegar lá e se manter ali. Você entendeu? E no caso dele, imagina a situação, você vai, cria um canal, começa a ganhar um monte, uma enxurrada de seguidores, vai pra entrevista em televisão, porque ele chegou a ser entrevistado por programas de televisão, entendeu? Tinha eventos do YouTube, onde eram chamados os maiores YouTubers, ele sempre tava no meio. Então, assim, o cara, o ego dele tava inflado, tava lá em cima, entendeu? Eu sou uma estrela, entendeu? Era tipo a ideia que ele tinha, eu sou uma estrela e namoro com uma estrela. E a menina é muito bonita, gente, muito bonita. Eu não sou sapatão, não, mas a menina é muito bonita mesmo, tá? E aí, o que que aconteceu? Então, ele ganhou aquele estrelato, né? Que nem eu falei, ele participava de festas de YouTube, ele fazia entrevistas, né? Pra jornais de televisão, entendeu? Pra revista dos conteúdos que ele fazia pro canal dele, né? Ganhava, que nem eu falei, 20 mil libras por mês, entendeu? Vocês querem multiplicar isso, entendeu? O que que seria 20 mil libras em reais? Multiplica isso por 7, quase 8 reais, entendeu? Isso daria, vamos ver, por 20, por 5, daria... Olha, daria muito dinheiro, gente, daria mais de 100 mil reais. E aí, o que que acontecia, né? Tinha carro bom, sabe? Então, assim, ele tava ali vivendo aquele estrelato, entendeu? A outra com o lápis fia no olho. Então, ele tava ali vivendo aquele estrelato. E aí, do nada, ele arruma uma briga com outro YouTube, perde e volta pra estaca zero. Ele perdeu o canal dele, perdeu todos os seguidores dele. Por mais que ele tentasse caçar os seguidores novamente, né? Olha, eu tô com um canal novo, se chama tal, entendeu? Ainda assim, ele não conseguia alcançar todos, porque o canal dele foi bloqueado, entendeu? Então, não tinha como acessar quem é que tava ali na lista de pessoas que estavam seguindo ele, entendeu? E aí, que, obviamente, o canal dele sumiu, saiu do ar, entendeu? Então, não tinha mais nenhum conteúdo ali, as pessoas não conseguiam mais visualizar. Ele foi perdendo visualização, porque não tinha mais o que visualizar, né? E voltou tudo da estaca zero. Então, aqueles 20 mil que ele recebia por mês, entendeu? Sumiu. Da noite pro dia, tipo assim, acabou. Entendeu? E isso, gente, mexeu muito com a cabeça dele. Mexeu muito com a cabeça dele. Porque depois disso, ele tentou montar outro canal. O outro canal não conseguiu seguidores suficientes. Entendeu? Conseguiu que é cento e poucos seguidores, duzentos e poucos seguidores. Entendeu? Aí, depois, ele tentou patrocinar. Não é bem patrocinar. Ele tentou, sabe, por exemplo, trabalhar por trás das câmeras. Entendeu? Mas também foi mais um canal de tudo mais do mesmo. Entendeu? E isso foi mexendo muito com o psicológico dele. O que que aconteceu, gente? Ele acabou, entendeu? Que se revoltando na vida e virou usuário de droga. Entendeu? Virou usuário de droga mesmo. O que que acontece, gente? É o caminho pra esquecer. As pessoas, elas acreditam que a droga, ela ajuda a amenizar a dor. Mas ela, de repente, pode até amenizar a dor. Mas ela ameniza aquela dor momentaneamente. Entendeu? Porque quando passa o efeito da droga, a pessoa volta todos os problemas dela. Que nem a pessoa que bebe pra esquecer. Entendeu? Na mesa do bar lá, ele bebe, ele chora. Ele canta. Ele fica lá conversando com o garçom na mesa do bar. Aqui, todo mundo é igual. Entendeu? Quase mais um é banal. E aí que ele fica, entendeu? Depois que passa aquele efeito da bebida. Depois que as pessoas vão embora. Depois que ele vai pra casa e põe a cabeça dele num travesseiro. Entendeu? Volta todos os problemas. Infelizmente, infelizmente mesmo. Porque ele é um rapaz muito jovem. Ele se envolveu com droga. E vocês que conhecem pessoas que se envolvem com drogas. Ou que... Como é que eu posso dizer? Que são usuários de drogas. Que conhecem de alguma forma. Um vizinho, um parente, um amigo, um irmão. Um namorado. Sei lá o que seja. Sabe que a droga mexe com o comportamento da pessoa. Entendeu? E o que aconteceu? Ele se tornou uma pessoa violenta. Então, aquela namorada dele... Eles até chegaram a tentar morar juntos. E aqui em casa, inclusive. Nessa época eu não sabia que ele tava utilizando drogas. Entendeu? Eles ficaram morando aqui na minha casa uma semana. Ah, e detalhe, tá? Ele... Vamos voltar um pouquinho a ficha atrás. Aí, nesse meio tempo da fama dele, entendeu? E tal. Essa menina, ela engravidou. Essa youtuber. E aí, o que que aconteceu, gente? Ele forçou ela a fazer um aborto. Entendeu? Como assim forçar? A mulher só faz o aborto se ela quiser. Entendeu? Sim, só faz o aborto se ela quiser. Sim, eu concordo. E aqui o aborto, tipo, é legal. Entendeu? Mas, o que aconteceu foi que ele usou muito esse lado sentimental. Entendeu? E psicológico na pessoa. Entendeu? Tipo assim, olha... Você vai ter essa filha, mas eu não vou assumir. Sabe umas coisas tipo assim? Ah, você vai ter esse filho aí, mas eu não... Você vai estragar o seu corpo. Você vai estragar a sua imagem. A gente tá no auge da nossa fama. Sabe? Ele, tipo, ele fez uma lavagem cerebral na menina, né? Porque se você tem um instinto, esse filho eu te deixo. E eles eram muito famosos com isso, como tipo casal 20, entendeu? Eu chamavam eles de Aladim, né? Porque ele parecia o Aladim, ela parecia a princesa do Aladim lá. E acho que isso mexeu muito com o psicológico dela. Ela acabou fazendo um aborto na primeira vez. Aí ela foi e engravidou a segunda. Aí na segunda ela falou, não, na segunda eu vou ter a criança pronta e acabou. E ela teve a criança e ele nunca nem sequer registrou essa menina. Mesmo eles ainda continuando o relacionamento, entendeu? Ele nunca quis registrar a criança. Então, olha só o boy escroto que ele é. Então, gente, aí o Mano da História, né? A segunda vez, então, ela teve a menina, é uma menininha, a filha dela. Entendeu? Ela nunca, inclusive, mostrou essa criança em nenhum canal, nada assim. E ninguém nem sabe, né? Os seguidores ainda nem sabem que ela teve uma filha. E aí, o que acontece? Eles, nessa época, eles decidiram tentar, entendeu? Trouxeram, vieram ele, a filha e a namorada, né? E o que aconteceu, gente? Eu via um relacionamento, durante só uma semana que eles ficaram aqui, ou nem isso, eu via um relacionamento muito estranho. Entendeu? Pra começo de assunto, eles não eram um casal de andar de mãozinha dada, sabe? De assistir televisão, de um deitadinho no colo do outro, sabe? Coisa que eu faço com meu marido há seis anos de casada já, né? Era um relacionamento que, tipo, um sentava numa ponta do sofá, outro sentava na outra. Aí, a menina, entendeu? Eu falei pra ela que ela não precisava de fazer nada aqui em casa, gente, porque eu sou muito chata com as minhas coisas. Eu tenho muito ciúme das minhas coisas, né? Então, eu falei pra ela, olha, você não precisa... Ela não... E ela também... Então, e ela também, ela não sabia nada. Ela era, tipo, filhinha de papai, entendeu? Porque nem eu falei, né? Ganhar uma grana boa no YouTube, entendeu? Então, tipo, ela não tinha que fazer nada. Falei assim, ah, ó, vamos fazer o seguinte, entendeu? Se você quiser lavar uma louça, você lava, né? As suas roupas você põe pra lavar, tipo, a sua responsabilidade, entendeu? Uma madeira da sua filha, alimentar ela é a sua responsabilidade. Mas o almoço, por exemplo, almoço, janta, deixa que eu faço, entendeu? Deixa eu limpar a minha cozinha, porque eu sou muito chata, inclusive, com negócio de higiene, gente. Então, gente, é... Então, eu falei isso pra ela, tá? Então, ela não tinha que fazer nada, mas ela ainda ficava achando ruim, Por exemplo, de dar banho sozinha na filha dela. Ou de trocar a fralda da criança. Ou de fazer mamadeira. Ela achava que ele tinha obrigação, entendeu? De ajudar ela nisso. Só que a função dela era única e exclusiva só pra isso. A principal função dela era só tomar conta da filha dela. Entendeu? Não fiquei pedindo pra ela ficar faxinando casa pra mim, nada nesse sentido, né? E aí, o que que acontecia? Ela ficava achando ruim com ele, porque ela achava que ele tinha que ajudar a trocar a fralda, Que ela já tinha... Ela já tinha trocado uma vez, então ele tinha que trocar a próxima. Entendeu? Ela achava... Ela achava que ele tinha que fazer mamadeira, porque se ela fez mamadeira uma vez, ele tinha que fazer a outra. Só que o que acontece, gente? Isso não fazia parte nem da cultura dela, muito menos da dele. Se ela, mãe, mulher, tava achando ruim de ter que cuidar da filha sozinha, Entendeu? Imagina ele, homem, entendeu? De uma cultura diferente e aceitar de boas, entendeu? Ficar fazendo serviço de mulher. Ah, Camila, mas você tá sendo feminista, você é serviço de homem também. Ela tá certa, ele tem que ajudar, mas que fosse só uma coisa. Entendeu? Mas, gente, você tá uma semana em um relacionamento, seja... Seja boa, né? Tipo assim, você não chega no primeiro dia de um relacionamento, vamos dizer que você vai encontrar um rapaz a primeira vez. Ah, você vai lá, se perfuma, vai toda bonitona, aí chega lá, vamos comer um lanche? Vamos, arrota na mesa. Começa a tirar a meleca do lanche, sabe? Tipo as branquelas. Começa a peidar na mesa. Você não vai fazer isso no primeiro dia de relacionamento. A mesma coisa quando ela estava aqui numa tentativa de relacionamento, entendeu? E ela tava, tipo, já agindo como se fosse casada com ele há 20 anos, ou nem mais, porque eu não falava desse jeito, não falo desse jeito com meu marido. Tipo assim, eu não... Eu não brigo meu marido a trocar a fralda das minhas filhas, nem ficar fazendo mamadeira. Às vezes eu peço pra ele fazer e ele faz. Mas é tipo assim, às vezes, nem é sempre, eu nem ligo. Eu gosto de cuidar das minhas filhas eu mesma, porque eu sou do tipo de pessoa que você que é bem feito, faça você mesmo. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Ela tava tratando o rapaz assim como se já fosse, sei lá, meu, 50 anos de casada ou mais. E o que é pior de tudo, né, gente? Eu acho que aquela história, briga de marido e mulher, não se mete a colher. A partir do momento que você decide morar com uma pessoa, ter um relacionamento com essa pessoa, você não tem que sair contando tudo da sua vida pros seus pais. Entendeu? Ah, mãe, hoje ele me comeu três vezes. Não, não é assim, né, gente? Às vezes você tem problemas, né, dentro da sua casa com o seu marido, entendeu? Que não é uma coisa que você tem que sair contando pra vizinha, pras suas amigas, pra tua mãe, pro teu pai, entendeu? Então, tem certas coisas que acontecem dentro da sua casa e você não pode sair espalhando pra todo mundo. São coisas privadas. Ai, mãe, ela não gostou mais de fulano porque ele peida na mesa. Pô, aí o fulano vai dar almoçar na casa da sogra e tá a sogra olhando pra cara deles e, né, esperando acontecer o fato. E aí, gente, então era tipo assim, eu nunca vou esquecer da cena que nós fomos ao mercado e do nada, do absolutamente nada, ela pega o telefone na minha frente e na frente dele e liga pra mãe dela e fala, mãe, então, ele, ele não tá me ajudando em nada. Continua do mesmo jeito. E falando desse jeito, com a mãe dela, no telefone, no mercado, na minha frente, na frente dele e na frente de todo mundo do mercado. Alto e em bom som, dizendo que ele continuava uma merda e que continuava sem ajudar ela em nada. Gente, vocês não podem, na primeira briga, correr e contar pra mamãe e papai. Quem que você espera que a sua mamãe fala, nha, 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 não, gente, vocês têm que resolver entre vocês. Entendeu? A não ser que seja uma coisa, assim, em um estado mais grave. Aí o cara vai lá, te dar essa porrada, você vai ficar em silêncio, você não vai. Você vai contar pra alguém, pra alguém poder te ajudar. Às vezes você não tem nenhuma oportunidade de pedir socorro. Porque o cara tá ali te importunando. Aí sim, você vai contar, mas às vezes uma briguinha, por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Você vai lá contar pra tua mãe. Entendeu? Ou porque o seu marido não te ajudou a limpar a casa hoje, aí você vai lá ligar pra tua mãe e humilhar ele na frente de todo mundo, dizendo que ele é um inútil, que ele não te ajuda a limpar a casa. Entendeu? Então, tipo assim, não me faz sentido. Sabe? Não tô defendendo ele. Entendeu? Porque eu acho que ele deveria, de repente, ajudar. Da mesma forma que ela tinha que se esforçar pra tentar ser legal com ele nesses primeiros dias, ele tinha que estar se esforçando também. E eu não via esse esforçando da parte dele. Entendeu? E aí o que que aconteceu? Era, assim, esse relacionamento estranho. Eu tinha dias que ela descia aqui pra baixo com os olhos cheios de lágrimas, sabe? E teve outra vez que eu peguei e levei ela pra passear. Falei assim, ah, vamos lá pro centro da cidade pra vocês conhecerem, né? Vamos lá na praia, né? Porque aqui eu moro perto da praia e tal. E aí que eles... E daí que só ela foi. Entendeu? Tipo, ele não quis ir. Foi só eu, ela e minha filha mais velha, que é porque ele não tinha nascido ainda. E a filhinha dela. Entendeu? Então, eu achei estranho isso. Porque se fosse o meu marido, a gente estivesse numa cidade nova, não sei. Entendeu? E a gente ia resolver sair pra passear, entendeu? Com certeza ele iria junto, sabe? Ainda mais uma mulher bonita daquela. Se eu fosse macho, eu não largava aquela mulher sozinha, nem por um segundo. Porque a menina, eu te juro, gente. É sério mesmo. Eu nunca vi a uma menina, assim, estilo top model mesmo, sabe? E aí, gente, o que aconteceu nessa história foi isso. Então, eu comecei a achar estranho. E no final das contas, essas brigas, essas picuinhas deles começaram a ficar tão pesadas, entendeu? Que eles acabaram não querendo prosseguir. Na verdade, nem foi eles. Ele não quis prosseguir. Ele falou que ele queria ir embora, que ele queria ir embora, entendeu? E ela falando que ela queria ficar, e ele, não, eu quero ir embora, entendeu? Inventou que tinha umas coisas, umas pendências pra resolver, entendeu? E no final, eles foram ir embora, né? A gente levou eles de volta, né? Pra onde eles moram. E aí, né, gente? Que nessas conversas, vai e vem, acabei criando uma amizade com ela, né? Ela continuou me ligando, né? Me mandando mensagem. Ela começou a me contar que durante o momento que eles estavam aqui, ele tinha até batido nela. Daí, do dia que ela tava com os olhos cheios de lágrima, entendeu? E aí que ela começou a descascar a história pra mim, entendeu? E foi quando ela contou que ele tava usando drogas, que não era o primeiro episódio de violência que ele tinha agido com ela, que teve uma vez, entendeu? Que ele borrou toda a maquiagem dela no meio da rua, que ela teve que sair correndo e pedir ajuda pra um policial, entendeu? É aí que foi esse tapão que ela tomou aqui em casa, né? E aí que eles ficavam naquele relacionamento iô-iô, sabe? Porque ela gosta dele, entendeu? O que você vai conversar assim, né? Fica, a gente tem aquele risco. Vai ser dentista, é? Então, gente... A cara foi da criança. E aí, moral da história, foram vários episódios que ela tomou umas porradas dele, entendeu? E foi quando ela resolveu contar pra gente que ele era usuário de droga, que ele não era assim, mas desde que ele começou, entendeu? A usar essas coisas erradas, entendeu? Ele começou a se tornar uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, entendeu? E, gente, isso foi se pendurando. Tipo, ao invés dela, tipo... Exterminaram, entendeu? E ao invés dela, tipo, seguir com a vida dela, não. Ela continuava nesse relacionamento iô-iô, né? Nós somos só amigos, daqui a pouco estavam lá junto de novo, daqui a pouco separavam de novo, quando descia a porrada nela. E ficou, foi levando, isso foi passando uns anos nessa situação, né? Passando uns anos assim, né? Isso aí já tem mais de um ano, vai pra dois anos, mais ou menos, que aconteceu desse primeiro episódio, quando eles estiveram aqui. E aí que, recentemente, né? Inclusive, ele tinha ido pro país dele lá, né? Aí ela ficou morrendo de medo dele casar por lá, tal. Aí ele acabou voltando, aí ele foi procurar ela de novo, entendeu? Aí ela descobriu que ele estava mais envolvido com mais coisa de droga mesmo. E aí mora da história. Eu e meu marido, tentando, né? Até então a gente não sabia que ele estava... A gente já sabia que ele tinha se envolvido com droga, mas a gente achou que ele já estava, tipo, normal, entendeu? Aí eu e meu marido, nós decidimos tentar ajudar ele, né? Oferecer ele pra trabalhar, entendeu? No mesmo emprego do meu marido. Oferecemos até um carro pra ele, entendeu? Falando assim, olha, você fica aqui no quarto de hóspedes e tal. Até então a gente achava que tinha parado com essas coisas, entendeu? O que foi, neném? Aí, moral da história... Tá difícil a gente gravar, gente, hoje. Aí, moral da história... Ele sempre inventando uma desculpa, entendeu? Ah, vou ver, entendeu? Ah, eu vou ver, eu vou ver. E aí que ela contou que ele estava envolvido com o negócio de droga de novo, entendeu? Mas que ela estava tentando ajudar ele, que seria uma boa ideia ele vir pra cá, Ah, porque assim, ele ficava longe dessas coisas, a gente ia conseguir ter um controle melhor pra tentar ajudar ele e tal. Aí, moral da história... Aí, quando eu descobri que ele estava muito envolvido com esse negócio de droga de novo, eu falei, eu não quero mais ele aqui. Entendeu? Ela me contando, eu fui cair na ficha, né, gente? Da mesma forma que ela estava com medo de ficar perto dele por causa da violência dele com ela. E as minhas filhas? E eu? E se ele viesse pra cima de mim? Entendeu? Então, eu mudei a minha ideia, falei que eu não queria mais ele aqui. Entendeu? A gente queria ajudar ele, mas a gente achou melhor parar, não prosseguir com essa ideia. E aí, ela veio me jogando, tipo, umas indiretas, sabe? Esse tipo... Ah, eu acho que a única forma dele parar de usar droga é se ele mudar pra ir. Entendeu? Só que eu acho que ele só vai mudar pra ir se eu mudar pra ir também. Ou seja, ela estava de novo com planos na cabeça dela, entendeu? De vir pra minha casa, entendeu? E tentar de novo, que nem foi naquela semana que eles tentaram. Entendeu? Eu acho que nisso, essa ideia era a ideia dela desde o princípio. E aí, o que aconteceu, gente? O que aconteceu, gente? Por que ela achava isso? Porque ele gosta muito dela. Entendeu? E ela acha que se ela saísse do bairro lá que ela mora, ele ia acabar seguindo ela onde é que ela fosse. Entendeu? Então, seria uma forma de ajudar ele, de, sei lá, de trocar os ares dele. Entendeu? Realmente, ele vindo pra cá, entendeu? Uma cidade mais pacata. Entendeu? Eu sei que tem drogas em todo lugar, mas seria um lugar que ele não conhece ninguém. Entendeu? Seria um lugar que ele poderia começar a vida dele da estaca zero. Que é lógico, seria difícil, gente. Porque se lidar de droga não é algo fácil. Entendeu? Por isso que existem clínicas de tratamento. Entendeu? Mas, né, seria uma tentativa, né? Uma possibilidade, uma força de vontade que ele tivesse, ele conseguiria. De repente, não sei, né, gente? Cada organismo, cada organismo, né? Mas a primeira coisa é você querer largar. Esse é o primeiro passo, né? Você querer mudar. Entendeu? E aí que a gente ficou nessa história. Fica aqui, gente, com o olho no peixe e no gato. Lá vai. E aí, moral da história. Ela pegou e falou isso, né? Que ela achava melhor a gente, ela mudar pra cá também. Entendeu? Que assim, ele não ia ter mais motivos de ficar onde ele está. Que ia ser uma oportunidade dele vir. Que assim, ela podia conseguir uma casa. Entendeu? Por aqui também, né? E ela ficaria, no caso, ficaria com a gente até eles conseguirem a casa deles. Entendeu? Que eu acho que ele estava precisando, era de uma família. E não sei o quê. E aí, então, gente. Veio a resposta que eu dei. E aí, agora vai entrar o momento da controvérsia, que eu acho que muitos de vocês vão querer opinar também. Tá? Já, já eu volto. Então, gente, eu falei pra ela o seguinte. Falei assim. Fulano. Eu sei que você ama muito ele. E eu sei que ele também te ama. Porque se ele não te amasse, ele já tinha, ó, arrumado o outro há muito tempo. Entendeu? E eu entendo por que que você ama ele. Porque você foi praticamente seu primeiro namorado. Vocês tiveram uma filha juntos. Então, vocês têm uma história juntos, entendeu? Não é uma coisa, tipo, ah, terminei, tchau, cada um pro seu lado. Vocês têm uma filha que é um vínculo entre vocês pro resto da vida. Por mais que ele não tenha registrado a criança. Por mais, né, que ele seja até, de certa forma, um pai ausente. Ele, ainda assim, é um vínculo que vocês têm. Entendeu? Então, eu entendo o seu medo de perder ele. Entendeu? A sua vontade de querer ajudar. O seu acreditar de que as coisas podem voltar a ser o que eram antes. Entendeu? A sua esperança de que ele largue as drogas. Entendeu? Só que você tem que entender uma coisa. Isso eu falando pra ela, tá? Uma pessoa que é envolvida com drogas, ela não melhora do dia pra noite. Não é 24 horas e eu tô liberto, eu estou bem, eu estou maravilhosamente bem, eu vou começar a minha vida. Entendeu? No outro dia eu vou tomar uma hora. Não é, não funciona assim. Entendeu? O processo, como eu falei, o processo pra você se libertar de uma droga, o primeiro passo é a pessoa querer. Será que ele quer? Entendeu? A segunda coisa é, não é uma coisa que ele vai conseguir se livrar do dia pra noite. E mesmo que você tranque ele no quarto, ele vai ter crises de abstinência. E crises de abstinência são crises perigosas. Tem pessoas que tentam se matar por causa de uma crise de abstinência. Que delira, entendeu? Que fica doente com febre, que vomita, entendeu? Então a crise de abstinência é algo muito forte pra você tentar, às vezes, até cuidar dentro de casa. Entendeu? Porque como eu falei, às vezes a pessoa ali na crise de abstinência começa a ter alucinação, vomita, passa mal, tem febre, fica doente, tem ataque cardíaco. Entendeu? É o ó. Entendeu? Então, tipo assim, por mais que ela tentasse trancar ele dentro de casa, entendeu? Pra que ele não usasse droga, ela ia ter que lidar com as crises de abstinência dele com uma filha dentro de casa. Você entendeu? A gravidade da coisa, tipo, já é grave você lidar com a crise de abstinência de alguém. E você dar uma crise de abstinência com uma criança dentro de casa é muito pior. Você entendeu? E outra coisa, a crise de abstinência não ia ser, ah, ele vai ter um dia de crise de abstinência, no outro dia ele vai estar maravilhosamente bem. Entendeu? Não. Entendeu? As clínicas de tratamento estão aí, cheias. Entendeu? Não é uma coisa que vai sumir de um dia pra noite, não. Eita, que a outra se escorregou aqui. Foi nada, não. Só um minutinho, gente. Vocês entenderam? Crise de abstinência não é assim. Um dia aí passou. Entendeu? Pode levar dias, semanas. Entendeu? E faz as pessoas se libertarem totalmente do uso da droga. Às vezes pode demorar meses. Às vezes até anos. Você entendeu? Então não é uma coisa fácil, entendeu? De se conseguir. Em um mundo nosso, entendeu? De esperança. Entendeu? No caso dela, por amar muito ele. Ela tinha, ela acreditava que isso, que ela conseguiria fazer isso acontecer. Mas não é algo fácil. E é algo até de certa forma perigoso. Entendeu? Às vezes a pessoa, ela tem essas reações de agressividade. Em uma crise de abstinência. Nem porque ela quer. Porque é um dependente químico, gente. É uma pessoa que ela é doente. Entendeu? Ela tá cheia de coisas químicas dentro do organismo dela. Coisas que estão mexendo no sistema nervoso central. No cérebro. Entendeu? Então às vezes não é culpa. Da pessoa em agir, de repente, daquela forma durante uma crise de abstinência. Entendeu? Ela simplesmente ali, ela tá às vezes delirando. Ela vê um monstro, em vez de olhar. Ela olha pra você, ela não vê uma pessoa. Ela vê um monstro, um animal. Entendeu? Ou você vai lá, prenda pra uma colher de comida na boca dela. Ela acha que você tá segurando uma faca. Sabe? E foi, Nini? Então, chegou nesse ponto, sabe? E aí eu falei pra ela, eu falei assim, cara, então você tem que estar muito ciente de que você é muito foda pra aguentar uma crise de abstinência. Entendeu? Você tem que estar ciente que você vai estar pondo a sua vida e a vida da sua filha em risco. Você quer ficar com ele? Você tem que estar ciente. Entendeu? De que pode ser que ele se liberte das drogas, como não. Entendeu? Como se ele continuasse usando. E ainda que é pior. Entendeu? Você nem pode reclamar depois que você estiver casada com ele, porque você conheceu ele assim. Entendeu? Assim, não conheceu ele assim, né? Porque segundo o relato dela, ele era uma pessoa boa quando ele ganhava os 20 mil libras dele lá pelo youtuber. Entendeu? Mas, é... Ele se transformou, gente, numa pessoa frustrada, numa pessoa triste. Entendeu? E acabou se afundando no mundo das drogas. Entendeu? E eu perguntei pra ela assim, se você estiver disposta a ser saco de pancada até ele melhorar, fica com ele. Porque essa é a verdade, gente. É aquela história. Hoje o cara vai lá, te xinga de vagabunda. A noite ele te dá uma rosa. No outro dia, você é vagabunda, é uma puta, uma desgraçada. Aí ele vai lá e te dá três rosas. Entendeu? Aí no outro dia, ele te dá um tapa no meio da fuça. E fala pra você, ai, desculpa, perdão, eu perdi minha cabeça, eu perdi meu controle. Me perdoa, me perdoa. No outro dia... No outro dia... Entendeu? Ele vai te dar um murro. Vai te deixar com o zóio roxo. Entendeu? E aí ele vai vir te pedir perdão com lágrimas nos olhos. Vai te trazer um buquê de rosas. No outro dia, ele vai te dar um tapa, um murro, um puxão de cabelo, um soco, talvez alguns chutes na barriga. E vai vir também te pedindo perdão, chorando, dizendo que ele perdeu o controle. Que ele não é assim. Que a culpa é da droga. Que a culpa é da bebida. Entendeu? Que ele tava fora de si. Que é o capeta. Que é o demônio. Que ela tem que ir pra igreja rezar por ele. Sabe? Mas são as coisas nesse naipe. Entendeu? A culpa não é dele. A culpa é do capeta. A culpa é da droga. A culpa é da bebida. A culpa é da mãe. A culpa é do pai. Sabe? Mas dele não é. Entendeu? A culpa é sua. Entendeu? Ah, você sabe, né? A culpa foi sua. Você que começou quando vestiu aquele vestido. Eu falei pra você que eu não queria que você usasse vestido decotado. Você foi lá e vestiu o vestido decotado. Por isso que eu perdi a cabeça e te desci a porrada. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a mulher começa a achar até que tudo é culpa dela. Ah, realmente, tá certo. A culpa é minha porque eu vesti aquele vestido. Ah, é. Tá certo. A culpa é minha porque eu cozinho a comida com muito sal. Ah, é. Tá certo. A mulher começa realmente a acreditar que tudo é culpa dela. Que realmente ela não deveria ter insistido em ter tido aquela filha. Entendeu? Sabe coisas nesse sentido? Isso, gente. Depois de um tempo. Entendeu? Aí ela ficou bem chateada comigo. Porque eu falei isso. Tem que estar preparada pra ser saco de pancada todo dia. Até ele melhorar. Se é que ele vai melhorar. Entendeu? E aí ela ficou bem chateada comigo por um tempo. E depois ela voltou a falar comigo de novo. Entendeu? Falando, né, Camila, você tem razão. Entendeu? Porque, gente, essa é a verdade. Aí você, a partir do momento que você aceita o primeiro etapa, o primeiro empurrão, acabou o respeito. E como eu falei pra vocês, a base de um relacionamento é o respeito. E depois a confiança. Como é que você vai confiar em uma pessoa que você não sabe se ela foi pro trabalho ou se ela foi usar droga? Como é que você vai respeitar uma... Como é que você vai viver com uma pessoa que não te respeita? Que te chama de puta, que nem ele chama ela. De cadela, de vaca. Entendeu? Que desse a porrada nela. Como é que ela vai, gente, ter um relacionamento assim? Não tem como. Não dá. Entendeu? E que nem eu falei, não dá nem pra reclamar, porque ela casou, ela tentou uma vida com ele sabendo de tudo isso. Então não dá nem pra dizer, ah, eu era inocente, eu não sabia. Você sabia, sim. Você entendeu? Então, é uma situação complicada. Ela ainda gosta dele. Ele ainda gosta dela. Entendeu? Ele, no momento, não para em um emprego, porque ele não aceita. Ele não aceita o fato de que uma... Realmente, né, gente? Acho que é o que passa na cabeça de gente que é rica, né? Que já foi rica na vida, né? Ele, que ganhava 20 mil por mês, ele não vai aceitar trabalhar entregando pizza. Entregando jornal, pra ganhar 35 libras depois de 3 horas de trabalho, entendeu? Então a pessoa, ela se acha demais pra, sei lá, ir limpar a privada. Entendeu? Um trabalho digno, como o cotô todo e qualquer outro trabalho. Então a pessoa, ela não aceita aquilo. Então ela acaba não ficando em nenhum trabalho, porque ela fala, porra, eu era uma estrela, eu ganhava meus 20 mil por mês e agora eu tô aqui, entendeu? Limpando o chão, limpando o privado, entregando pizza, sabe? Então a pessoa, ela não aceita isso, entendeu? Ela acaba não parando em nenhum emprego. E sem emprego, gente, como é que vai ter casa? Como é que vai casar? Entendeu? Como é que vai pagar as contas? Entendeu? Como é que vai viver? Entendeu? Só a base dela. Entendeu? Ela era uma youtuber famosa também, só que parou de produzir conteúdo já tem mais de um ano. Então já caiu um pouco o número de seguidores, né? A conta tava parada, sabe assim? Então... Acaba... Como eu falei, é fácil, é difícil você chegar lá, mas você tem que se manter. Entendeu? Então o último vídeo dela mesmo foi mais de um ano atrás. Falando, inclusive, o mal dele. Então... Fica difícil, né, gente? A situação. E foi isso que eu falei. Aí ela me autorizou, né? Eu falei assim, eu vou contar o seu vídeo no meu canal. Essa história no meu canal. E ver o que as pessoas acham, pensam sobre essa história. Na minha opinião, entendeu? Aí eu falei pra ela, o melhor que você tem que fazer nesse momento... Primeira coisa, se afastar... Assim, não se afastar 100% da pessoa, porque eu acho que... Às vezes a pessoa, porque tudo que ela precisa é de uma mão estendida pra ajudar ela, entendeu? Mas eu acho que eu falei pra você, eu acho que assim, o princípio, o melhor é você se afastar no sentido de não deixar muito contato com a sua filha, muita coisa assim, porque você não sabe o nível de envolvimento com droga que ele tá. Entendeu? Então é uma questão de segurança. Segunda coisa, isso fala também, né gente, que não é legal você ficar lá apanhando horrores do pai da sua filha na frente da sua filha. Entendeu? Segunda coisa que eu falei pra ela é, se você quer tanto ajudar ele, tenta ajudar ele, conversando com ele sobre que não é legal tá usando droga, que é legal ele procurar uma ajuda médica, psiquiátrica, entendeu? Uma clínica de tratamento, entendeu? Que vai ajudar ele. Aí sim, quando ele se libertar da droga, lógico, você não precisa se afastar dele, você pode continuar conversando com ele, entendeu? Vendo como é que tá sendo o progresso dele, e quando ele estiver bem, quando ele estiver se recuperado, aí sim, você vai poder pensar em ter uma vida com ele. Entendeu? Mas enquanto ele estiver envolvido com isso, enquanto ele estiver por uma questão sua de segurança, entendeu? Com amor à sua filha, a melhor coisa que você tem a fazer é manter um contato, mas um pouco mais distante, não mais tão íntimo, a ponto de receber ele dentro da sua casa, entendeu? De querer forçar uma amizade entre ele e sua filha, entendeu? Eu acho que o melhor que tem a fazer é você ajudar ele de outras maneiras, ajudar de outras maneiras. Você não precisa de pôr dentro da sua casa pra poder ajudar ele, entendeu? Você pode estar, que nem eu falei, incentivando ele a procurar um tratamento, entendeu? Incentivando ele, é, sempre com ele, até ir com ele na clínica de tratamento, ir com ele, entendeu? Em hospital, em lugares assim, pra poder, entendeu? Ajudar ele dessa maneira, mas não mais trazendo ele pra dentro da sua casa, dormindo com ele, coisas nesse sentido, entendeu? E foi isso, gente, a história dela. E aí vocês deixam comentários, vocês acham que a minha opinião tá certa, entendeu? Você acha que ela, que não, que a melhor maneira dela ficar com ele, dele se recuperar, é se ela ir morar com ele, com a filha, dentro de uma casa e tentar forçar a ser uma família feliz? Vocês acham que realmente, se ele mudasse, entendeu, pra outra cidade, pra outro país, ele iria conseguir se libertar das drogas, 100%, da noite pro dia, entendeu? Ou vocês acham que ele ia acabar achando um jeito, ou conhecendo pessoas que voltariam a envolver ele nisso, entendeu? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Deixa aí no comentário. Beijinhos e até uma próxima.